Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, que nesta manhã a paz do Senhor esteja com você. Que as suas bênçãos sejam derramadas em sua vida. Que o Espírito Santo faça morada no seu coração e que a sua luz o acompanhe durante todo o seu dia. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2020 e vamos falar com Deus. Querido Deus, eu oro a Ti para que me livre de ter um coração dividido. Não quero enfraquecer a minha lealdade a Ti, dedicando-me a falsos deuses desse mundo. Ajuda-me a permanecer perto de Ti, por meio da oração constante e fervorosa. Une o meu coração ao Teu, para que ele nunca se separe de Ti. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo o mal. O que Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigada, meu Pai, pelas Suas palavras que nos alimentam e que nos fazem chegar mais perto de Ti. Vamos orar o Salmo 23 e que todas as bênçãos de prosperidade da Sua palavra sejam derramadas sobre nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, e diz assim. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Passamos por muitas coisas na jornada que Deus tem para nós. Parte dela é agradável, outra não. Parte dela é acidentada, outra um pouco mais plana. Grande parte do tempo é usada em um tipo de luta ou em outro. Deparamos com diversos obstáculos, mas nos esforçamos para tentar estar acima deles. Mas de vez em quando as coisas se encaixam. A vida é boa e há descanso e paz. Não há dor e as lágrimas não são tão frequentes. Há boas notícias. As contas são pagas. E as coisas caminham bem. Você se vê no topo da montanha e diz. Acho que finalmente consegui. Esse é um dos maiores erros que cometemos, depois que começamos a desfrutar de certas bênçãos. Quando as coisas começam a ir bem, deixamos de ser vigilantes na palavra. Não tomamos tanto cuidado para obedecer a Deus. Não nos dedicamos a louvar e adorar como antes. Deixamos de ser fervorosos na oração, pois não há muito o que pedir. Descobri que quando tudo está dando certo na vida, é aí que preciso ter cuidado especial de estar na palavra, em oração e adoração. Isso porque sei que o teste de Deus e a sua preparação podem estar muito próximos. Deus está me preparando para o que Ele fará a seguir em minha vida. E eu preciso usar este tempo para me fortalecer nele e me preparar. Deus quer que nos acheguemos a Ele, no deserto da dor, da aflição, do desespero e da perda. Mas Ele não quer que nos esqueçamos dEle em meio à beleza das nossas bênçãos. Ele quer que andemos perto dEle e tenhamos a fé firmada nele em todos os momentos. Vamos orar para Deus? Pai, estamos hoje aqui, diante da Tua gloriosa presença, e Te clamamos pelo Teu auxílio e pela Tua proteção. Meu Deus, Tu és o meu Senhor, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Tu és o Rei dos Reis, no trono da minha vida, na calmaria e na tempestade. Eu Te louvo nos momentos de grande bênção e nos momentos de grande desafio. E eu sei que tudo o que eu tenho provém de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo e que realize o desejo do Seu coração. Abençoe a Sua família, meu Deus, e espalhe o Seu amor e a Sua paz sobre cada um do Seu lar. Direcione os Seus caminhos e protege todos os Seus passos. Abençoe o Seu trabalho, Senhor, e autoriza o Seu crescimento profissional e financeiro. Faça com que não falte neste lar o pão de cada dia e que todas as contas sejam totalmente pagas. Queima toda a obra do mal da Sua vida, Senhor. Joga por terra todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria, meu Deus. Quebra todas as correntes que o aprisionam. Tira todas as setas malignas. Destrói toda a maldição e impeça que as forças das trevas prejudiquem o Teu servo, Senhor. Afasta toda a depressão, meu Deus. Tira toda a sua ansiedade e aflição da Sua alma. Cura a Sua mente e o Seu coração. E traga o equilíbrio das Suas emoções. Arranca toda a dor do Seu corpo, Senhor. Elimina de uma vez por todas toda a doença da Sua vida. Afasta este vírus mortal do Seu redor, meu Pai. E forma uma barreira de proteção em Sua volta para blindá-lo de todo o mal. Agradecemos a Ti, meu Deus. Pois sabemos que a Tua desta nos protege e que nos guia em meio a todas as batalhas e provações da vida. E que junto contigo estaremos mais fortes e receberemos de Ti, Senhor, a tão desejada vitória. Em nome de Jesus. Amém. Pai, entrego em Tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui no canal. Que o Senhor entre com a Sua providência e realiza o Teu milagre em nós. Coloca a Tua mão sobre cada pedido feito e traga a Sua solução, o Seu refrigério, a Sua cura. Concede a cada um de nós, meu Deus, a graça da Tua bênção e a Sua salvação. Vamos orar o Salmo 91 para receber todas as bênçãos da Palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada irmão e cada irmã que ora aqui comigo. E que a Sua bondade e o Seu amor o abracem neste momento. Que a Sua presença o acompanhe em todo o seu dia e que a Sua mão esteja sobre ele, protegendo-o e guiando-o através da luz dos Teus caminhos. Que a força do Teu Espírito Santo o fortaleça e que nenhum mal possa o alcançar. E que o poder da Sua palavra mostre os mistérios dos Seus propósitos para a Sua vida. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que a Sua presença nos acompanhe e nos ajude a cumprir os Seus propósitos para a nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Que a mão do nosso Senhor esteja sempre sobre você, Te guiando e Te protegendo de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, voltaremos amanhã. Fiquem com Deus.